Então hoje a gente tem essas algemas aqui E a nossa missão Henrico é ficar 24 horas preso Como é que é? Nossa, é de sacanagem Não, eu não tô não, Pedro A gente consegue, a gente consegue Você acha que eu consigo fazer 24 horas de algemas com você? Tudo isso é uma desculpa para que se o Henrico conseguir ficar 24 horas comigo acorrentado Eu vou fazer uma surpresa para ele conhecer pessoalmente o cantor favorito dele O MC Zakim Não tem mais volta, meu amigo Totalmente presos E a nossa única esperança tá nessa chave aqui Só para mostrar que dá certo Sem algema E com algema Tchau, tchau Não, que a gente vai fazer só Não, para o Zé Não, para o Zé Não, velho Deixa eu ver É injusto só eu sofrer nessa brincadeira Bebe aí Bebê Não, 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 não acabei de comer ainda Henrique O que que eu tenho a fazer com isso? Ui Ai, ai Então você fica Vai cara, lava a mão aí irmão Hum, então ele é? É Não, aproveita e lava a minha aí também Tá me tirando? Olha como que fica o negócio já De 3 horas, 4 horas usando E o pai tá livrão A gente vai conseguir, a gente vai conseguir A gente aguenta mais cara A reação de todo mundo aqui, olha a gente algemado, engraçado Nossa Cara, da onde tirar essa ideia Beleza, a gente vai tentar dar um rolé de bike 1, 2, 3 e É, não vai dar certo, não vai dar certo Acho que a gente tem que mudar de bike Agora sim Velozes e curiosos, falou Mano, a gente já quase bateu umas 4 vezes quando a galera vem Cuidado, cuidado, cuidado Velho, olha isso Let's go Conseguimos quebrar a parada, velho A gente não podia desistir tão fácil assim Então acabamos de comprar outra em uma loja de festa E vamos até o final 6 horas e 20 minutos E quando eu mais achei que eu estaria livre Ele me inventa de comprar outra algema Essa é a parte difícil família Entrar e sair do carro O bom seria se eu não tivesse algemado com ele, né? Não, não, mas agora vamos aproveitar que o Nicolas vai tomar vacina Vamos junto, né? Tem que passar o resto do dia assim então Tá doendo pra caramba Ele grita quando eu faço assim O problema é que ele tem muita vergonha, velho E eu não tenho, tá ligado? Tá, vamos ver se eles tem uma chave, velho A nossa foi pela privada, velho Olha, ele tá se escondendo aqui, velho Que isso Ô moço Tem alguma coisa pra cortar aqui? Isso é medo? Tá com medo, velho, de tomar a vacina aqui, velho Ó, alguém tem uma chave aí, galera? Pra tirar aqui a corrente? Ninguém? É, Zé Moiou pra nós Vamos testar se essa algema nova é boa mesmo Ai, ai, vai, tem que ir junto, irmão Tem uma chave aqui pra tirar? Um, dois, três e... Agora sim, a sauna tá aqui Aí, Henrico Eu sei que você ficou 24 horas comigo então, Zé E eu tenho uma surpresinha pra você Como assim? Que isso? Aqui, ó Tem um cara te ligando Camarinha, não boto fé Não boto fé Conhece os caras aí? Não boto fé Ô, tamo junto, mano Valeu demais, Isaac Valeu, é nóis Não boto fé Ai, velho Só com o cara, velho Nossa, não boto fé Valeu, meu querido Ah, velho, eu não acredito nisso Juntos, chega junto aqui então Tem... Mas outra surpresa, velho É, eu não boto Outra surpresa, vem comigo, Paulinho Você nunca me deu surpresa nenhuma, mano Aqui, ó, não, eu confio É outra chave aqui, ó Pô, bota o fênis Não boto Eu não boto Eu não boto Caralho, velho Valeu demais, Isaac Pelo amor de Deus Tira isso aqui de mim Tinha uma chave reserva para as asas dele Só felicidade, mano Finalmente, velho Trabalho concluído Valeu demais, galera Valeu todo mundo aqui embaixo Nossa, valeu demais Obrigadão, galera Satisfação Se inscreve no canal e rumo aos 2 milhões Até a próxima e fui!